Tivemos uma grande vitória, uma vitória do povo brasileiro, que nas ruas, em multidões incalculáveis, nas maiores manifestações da história do país, conquistaram esse impeachment. Esse impeachment é do povo brasileiro. Agora, com muita responsabilidade e serenidade, olhar para o futuro, olhar para o amanhã, fazer aquilo que o país precisa, que é conter o endividamento público. Esse endividamento não pode crescer na proporção que vem crescendo. Isso exige contenção de gastos e medidas, reformas que possam transformar a nossa economia em uma economia mais produtiva, mais competitiva, para que tenhamos de volta o desenvolvimento e, sobretudo, a geração do emprego, que é o nosso grande objetivo.